Um empresário de Sarandi protocolou pela terceira vez um pedido de abertura de uma comissão processante contra o prefeito da cidade, Walter Volpato. O repórter Jovan Petri tem mais informações. A denúncia foi entregue aos vereadores na sexta-feira à tarde e o teor dela é basicamente o seguinte. O prefeito Walter Volpato é dono de um imóvel que está alugado à Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente e por mês é destinado R$ 5 mil como pagamento do aluguel. Ou seja, o prefeito paga aluguel para ele mesmo. E a partir de agora, quais são os passos que os vereadores tomam diante dessa denúncia que foi entregue para vocês? Sim, nós recebemos a denúncia, a comissão de inquérito, na sexta-feira. Reunimos os vereadores, passamos uma cópia para cada vereador. Hoje, às 13h30, nós temos uma reunião com o jurídico. O artigo 201 diz, após a denúncia, na primeira sessão consecutiva, tem que colocar em votação. Então, como a função do vereador é legislar, fiscalizar e investigar, nós vamos ter essa reunião com o jurídico às 13h30 e às 17h30 que tem a sessão, a gente coloca para ler o processo, a denúncia e, em seguida, a gente coloca em votação nominal para os vereadores. Esta não é a única denúncia que vocês analisaram para a abertura da comissão processante? Sim, já teve mais duas, mas não tinha consistência, sim. Então, foi rejeitado. Essa aqui é mais consistente, então, é como eu disse, nós vamos levar a plenário e cada vereador tem direito ao seu voto e decidir se aceita a denúncia ou não. Então, eu vou levar a plenário e cada vereador tem direito ao seu voto.